A casa Leopoldina, a menina que é a protagonista, ela sonha e ela se imagina sendo a Leopoldina. Então, volta lá na cena de época e ela aparece com a Leopoldina. Então, a gente vai tentar mesclar algumas cenas importantes de época e colocamos protagonistas ou alguém da escola, alguém que eles conhecem, que eles começam a imaginar ou falam professor de música, parece Dom Pedro, então é mais ou menos nessa história. Vocês vão ter que pesquisar e falar, ah, isso é interessante, igual a gente falou, ah, da música, da época. Você gosta de rock, cara? Acho que você podia fazer aula de música. O Elo e o rock. Ah, o seu personagem. Eu acho que o personagem do Pedro tá mais completinho do que o da... Não, então, mas é porque o... O Pedro faz tudo em casa toda hora, porque ele não saia. Então, mas ele pode... Mas eu acho que esse negócio dele realmente não sai, tá limitando muito ele, porque ele não anda de galera, ele é muito quieto na dele, ele não aprofunda as amizades. Por exemplo, ele não sai pra balada, essas coisas assim, porque ele fala, tem que dormir cedo que eu vou estudar. Ele dá sempre prioridade pra estudar, entendeu? Agora ela não, ela já fala com todo mundo. E aí tem a fala dele, que a gente vai conferir certinho. Do casaco, né? É, com o irmão. Se não entregar, nunca mais será com ele. Então, agora, né, quem falou isso pro último foi o Pedro. Agora eu tô com o cuidado. Será que vai ver com ele? Porque a nossa equipe hoje, somos nós cinco aqui, mas pra gravação tem mais gente. Ô, Deise, recebi um e-mail do museu aqui, você não acredita? A gente não vai poder gravá-la, não. E só esse dia que o Paulo tá lá. Como é que a gente vai fazer agora? Vou mandar e-mail de volta, vou tentar aqui explicar a situação, sei lá. Você tem que fazer a roupa aqui sem precisar que você venha fazer a medida. Falando, falando, falando. Vou testar no som. Ah! Você tem que sempre pensar o seguinte, isso aqui, virar aqui, entendeu? Abaixa mais. Ou aqui, ou nessa reta. É, assim é uma boa posição também, eu acho. Não, só pra ver como é que sai o som. Pera, 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 pera. Pô, Deise, nem acredito aqui, chegou o e-mail. Conseguimos, vamos gravar nove e-mail. Pô, ainda graças a Deus. Pera, 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 pera. Eu queria pegar o quadro inteiro, assim, vamos reposicionar eles. Não. Aqui, ó. Então, você só sobe aqui, ó. Assim, ó. Aí o Vitor sobe o microfone. Vitor, sobe o microfone. Vitor, sobe mais o microfone, Vitor. Subiu o microfone, Vitor. Vitor, sobe mais o microfone, Vitor, sobe mais o microfone. Aí, gente, aquele microfone. Sorrindo, sorrindo. Olá, Vitor. Vitor. Peraí, vou tirar várias aqui. Gente, muito obrigada. Desculpa, por favor. Não sei dessa cena aqui. Mas eu acho que não, vai ter que ser frase por frase. Todas as cenas que tiver nesse ângulo, mesmo que não seja na sequência, a gente vai filmar todas desse ângulo. As fases, né? É, mas a ideia do quadro inteiro, a gente conseguiu fazer. Só que o palco ficou no meio. Eu tô pensando nas cenas, a gente vai ter que revisar o roteiro todo, porque a gente vai ver isso. É um modelo de apresentação, né? Cabelo bem bonito mesmo. A aquarela da Marta, a dourada da Marta. Você tá me conhecendo? Ela vai ser a professora. Então, mas essa é uma série de dados que a gente fazia, hein? Estiquei. Estiquei bom bonito. Sena 7, take 1, gravando. A Mariana e a... Você pega aqui, aqui, assim. Vai, faz aí, só pra testar. Corta! Gente, encerramos, então. Um dia depois das eleições, tá rolando isso aí. E a gente tem que ir pro Rio hoje gravar. O que que tá acontecendo? Trajeto normal, ó. Desde Resende até Barra Mansa, tudo parado. Quem tá tentando passar, eles tão quebrando o carro. As paradas absurdas rolando. Então a gente vai ter que fazer um caminho alternativo aqui. Sair pro Resende mesmo, vamos desviar. Com a Tiz, vamos chegar lá em Nossa Senhora do Amparo. Vamos pra Volta Redonda. E aí, de Volta Redonda, a gente pega a Dutra de novo. Senão, a gente não consegue chegar, não. Do party. Não, tá. Quando a gente vai dar a volta, vai sair por Amparo. Pra chegar em Volta Redonda. Lá, pode estar caindo. Pode ir pela área rural. Pra não pegar a Via Dutra, que tá tudo parada hoje. Dia 31 de Outubro, um dia depois da eleição. A gente conseguiu sair de Resende e chegar aqui em Piraíbe. Não, mas aí é. Por isso que eu achei estranho que o carro tava muito vazio. Agora que é... Oi, é mais de um... Segura a câmera, então. A gente tem que... Almoçar, descer com as coisas, imprimir o negócio. Filma o Thiago, você notou. Você notou, tipo, tô falando sério. Filma ele, você notou, Marinho. Vamos lá. Filma ele, você notou. Como que é, chefe? A regra, qual é? Acho melhor descer com tudo já. Não. Era porque a gente ia usar o Uber e a gente colocou táxi. Aí a gente falou, você que vai participar. Olha, abriu, abriu, abriu. Coloca assim, ó. Jorginho's Uber. Jorginho's Uber. É de duas... Que horas? São duas horas de nevas. E aí a gente já vai passando o texto. Então, o primeiro take, vocês vão só se aproximando. E aí, nessa posição, vocês dois. Nossa, Carol, olha também esse quadro aqui enorme. Aí, é nessa posição mesmo. Jorginho's Uber, foi uma mulher muito grande do seu tempo. Importância política. Eu vou para o Faradjoni para posicionar. Gravando. Importância política e o poder do nome do meu convite. Estudou. Foi o take 1 e o take 5. Gravando. Parece uma parede de cores. Quadro lindo. Quadro. Fala de novo. Eu juro, eu conheço ele. Quase todo mundo, né, Carol? Aí você vai abrir para olhar. Minha vida não tem tudo. Ai. Eu vou ligar. Meu Deus, Carol. Vem com ele. Eu conheço ele, eu juro. Sorrindo. Anda da esquerda para a direita. Passando em frente ao dedo. E indo para frente. Então, você vai lá. Esquecendo. Meu pai também. Meu pai, se ele pudesse, ele vivia só disso. É, ela vai lá. Vai lá. E aí, você vai lá. É, ela vai lá. E aí. É mais fácil eles levantarem o carro Ela me passou o contato para poder falar com a Arquidiocese, pedir uma autorização para gravar lá dentro e ver quando eles conseguem deixar aberto Mas ela falou que tem missa todo dia de domingo, só que para filmar a gente tem que pedir autorização A gente até sabia disso, mas a gente achou que hoje não consegui ter contato com alguém para poder gravar A gente achou que tem que pedir autorização A gente achou que tem que pedir autorização A gente achou que tem que pedir autorização A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. Então corre. Vai pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Dá um tchau, beleza? Estão cansados. Mas esse aqui, ele tá na corte, entendeu? Esse aqui escondido aqui é uma lua preta pra montaria. Então ali na corte ele saia a cavalo com uma corte dessa aqui. Mas como tava em viagem, eu acredito que a roupa seria mais ou menos igual a essa aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu... Deixa eu vir pra cá. Como é que eu faço aqui pra... Ah, tá. Uma roupa mais simples assim. Então se a gente fizer uma roupa dessa na viagem, a gente vai tá dentro do contexto? Tá, tá dentro do contexto. Porque até a questão de azul, essas coisas... Dá pra fazer uma igual a essa aí, no azul longo. Você pode fazer ela aqui em fechado com bola de padre, né? Você mostrou agora a linha de padre dela, né? Em vez de tá em duas ordens o botão... Faz uma só, tipo aquela outra lá mesmo, né? É, aí... E aqui, ó... Então não precisa ter aquele monte de bordado que quando a gente vê em tela pintado tá lotado de bordado... Deixei o modelo aqui também do... Essa é roupa de quem? Do Major Cordeiro, que é de Resende. Ah, tá. O que é de Resende é o que faz a escolta? A característica física desse moço daqui de Resende? Esse aqui? Seria esse homem aqui, ó. Era o homem mais velho. Ah, e a gente vai colocar o Gabriel, que é mais nu, tá? Ô Delice, falei com o Gabriel aqui, acho que dá pra ser o pai dele, pô. O Major Cordeiro, que o Major Cordeiro tinha 58 anos na época, né? Ele falou aqui, ó, que o pai dele tem 65, mas o pai dele parece bem mais novo, né? A gente conhece ele pessoalmente, parece mais novo. Ele até mandou foto aqui do pai dele e tal, e falou que o pai dele anda a cavalo. Então, tranquilo, pô, pra esse personagem. Acho que tá resolvido então, né? Mas passei as informações pra ele aqui também, do... Que é bom ele deixar um bigode, alguma coisa assim. Fala aí, Deiziane, estamos indo aonde agora, Deiziane? Bom, estamos indo agora... Você precisa ir pra GoPro. Estamos indo agora em Porto Real, fazer o figurino. Porque lá eles tem uma associação onde tem costureira, tem um pessoal. Tem alguns figurinos já prontos, então vamos ver o que a gente consegue... É uma companhia de teatro, né? O que a gente consegue lá em Porto, lá na associação. A mãe tinha aqui, pra não sei o nome desse negócio aqui ó, também. Tá. Tem um pouquinho só menor que esse. Vira atrás. Esse aí é um pouquinho só menor. Já vai gravar de uma vez, Chá? É um funk. É um funk, ó. Tem um novo aqui, ó. É um funk. Batida. Batida de funk. A Leopoldina gostava disso? Não, ela não gostava muito porque ela ficava indecente a dança. Ela é escrita em carta, é isso, Chá? Sério? As danças suais, né? Eu vou acrescentar só uma batida a mais, só pra dar andamento, né? Você quer botar uma outra batida nesse mesmo? Você acha? É, vamos fazer uma outra. Tá, pra ter uma opção, né? É, porque também às vezes eu posso misturar, né? Sim, sim. Pra dar uma... Eu acho essa daí mais... Então, deixa eu ouvir a que eu fiz, né? Essa daí eu achei mais... Pra eu ter uma ideia. Porque eu vou passar por cima. Pra dar uma atrapalhada, não é batida na outra. De 820... Tem a... É a mesma coisa, entendeu? Só que eu acho melhor essa daí, de 820. E realmente, as músicas de funk tem um... Eu tô falando lá, por causa do funk. Sim. Você vê que tem um bongu, uma coisa no fundo ali, né? É, mas é essa batida aí. É essa batida. Essa que é o tamborzão do funk, né? Isso, o tamborzão. Exatamente essa daí. Entendeu? Porque essa aqui já é uma batida... É... É meio sambiado. É diferente do... É diferente. É maneiro. É o samba, né? Chachado. Então, eu vou batida, não sei se vocês vão gostar. A gente não embola tanto com o outro. Não sei se... Eu acho que ela começa daqui desse jeito. Ver se essa você consegue fazer nesse... Nessa aqui, que eu acho que o tempo é diferente. Você consegue fazer essa batida. Ah, que... Peraí. Tem que pegar aqui, ó. É porque na onda começa mais lenta, cara. Vou tentar aqui, vamos lá. Não dá. Tá vendo? Não dá. Eu acho que no começo eu saio um pouco do tempo, cara. Ô, pode seguir o... Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Né? Aqui, ó. Tá, tá, tá. Né? Eu vou te agarrar umas palmas também. Ah, sim, sim. É porque o pessoal ficava embora atrás da ela. Só pra gente ter uma noção. O filme é, por causa do centenário, a dependência foi do passado, quando fala sobre a Neopoldina. Então, ela tinha muita influência sobre ele, apesar dele cair muito, né? Mas ele tinha, assim, uma admiração grande por ela nas histórias, assim, dos pensamentos, da inteligência. Então, ela era uma mulher de muita influência. Então, isso a gente quer contar. A influência que ela mesma que ela era, ela já tinha, não tem que falar sobre isso. É, não tem. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto